Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre três coisas que você deve fazer quando o boy se afastar de você. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, um pouco de informação, vários links, sendo que um deles é o Médio do Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar durante a manhã da sua vida. Então, às vezes você conhece uma pessoa, tá ali tudo de buenas e o cara do nada começa a se afastar, né. Em primeiro lugar, eu já até fiz um vídeo sobre isso, tem muitos homens que têm dificuldade de falar que não querem mais, que não está mais rolando e aí eles se afastam. Nesse momento, é importante que você faça uma pausa, né, e você, ali, coloque-se como prioridade, né. Não fica correndo atrás, mandando mensagem, querendo saber o que está acontecendo. Porque quem quer estar junto, está junto, né. As pessoas, elas não ficam mandando desculpas. Ah, mas pode ser que ele esteja passando por alguma situação, não quer conversar. Isso é um problema dele, não o seu. Você não tem bola de cristal para saber qual tipo de situação ele está passando. Ele teria que comunicar a você que ele precisa de um tempo para resolver as coisas, enfim. Então, faça uma pausa, faça uma reflexão desse relacionamento. Será que vale a pena você ficar com uma pessoa que do nada se afasta? Sabe, cuide de você. Você tem que ser a prioridade da sua vida, sempre, né. A sua felicidade tem que depender única e exclusivamente de você. A próxima dica é para você procurar distrações, né. Não fica só pensando nele, criando na sua cabeça histórias, imaginando o porquê que ele está fazendo isso. Faça um hobby, saia com suas amigas, faça um curso, leia um livro. Cuide da sua vida, se dedique mais ao trabalho, porque ficar se importando com pessoas que não se importam com a gente é uma total besteira que nós muitas vezes aí cometemos, né. A gente tem que tratar o outro na medida que ele nos trata, né. Se está nos dando carinho, afeto e amor, ele vai receber carinho, afeto e amor. Então, a partir do momento que do nada o cara some, você não deve a essa pessoa mais nada, né. Porque a pessoa não teve a mínima consideração e o mínimo respeito com a sua pessoa. Então, para que a gente vai ficar aí tomando o seu tempo de vida, que é um tempo valioso, pensando numa pessoa que não está nem aí para você, que está cagando para você. Então, a gente tem que ser muito fria nessa hora, colocar a nossa cabecinha no lugar, não ficar agindo tanto com as emoções e ser um pouco mais racional e gostar de fato de quem gosta da gente, de quem dá atenção, de quem cuida da gente. E a próxima dica é quando ele finalmente entrar em contato, né. Pode ser que ele entre em contato, pode ser que não. Se ele entrar em contato, analise, segure suas emoções, pode ser que ele conte o que aconteceu, né. Você tem que ponderar se você aceita esse tipo de situação. Porque por mais difícil, é o momento que ele esteja vivendo, se vocês são parceiros, ele tem que comunicar, ele tem que conversar, né. Então, nesse momento é importante que você gerencie bastante suas emoções. Se voltar com ele, né, não fica a gente também jogando na cara. Porque ao mesmo tempo você pode estar feliz por ele ter entrado em contato com você, mas super triste e nervosa com ele, por ele ter sumido e não falado nada. E é natural que seja assim. Mas se ele explicar o motivo e for plausível, né, às vezes a pessoa passou por uma situação onde ficou incomunicável. Pode acontecer, né. Apesar que é exceção, viu. A maior parte das vezes quando as pessoas somem, o motivo é não estar com outra, sabe. Nunca é porque a pessoa não podia se comunicar, não podia falar o que está acontecendo. Mas vamos aí dar uma possibilidade de dúvida aí, né. Então aí você tem que analisar bem, né. Porque também é muito complicado você estar com uma pessoa que te faz estar em uma montanha russa de emoções, sabe. É muito bom quando você está com um cara que te dá uma estabilidade emocional, que te dá uma certa segurança. Eu sei que segurança talvez nem seja a palavra ideal, assim, porque... Nós de segurança temos que ser nós mesmas. Mas eu digo assim, um cara que não te deixa, assim, sabe. Do nada some, do nada não fala nada, do nada se afasta. Você pensa que está tudo bem e depois... Sabe, isso não é relacionamento saudável, né. Tem que também pensar se vale a pena continuar nessas situações. Será que ele não vai subir de novo? E aí, o que você vai fazer? Então gerencie bem suas emoções nesse sentido aí. Analise bastante. E se perceber que não é o caso, assim, de continuar nessa situação, caia fora. Sabe, eu sempre falo por aqui que o mundo tem 7 bilhões de pessoas. É muita gente pra gente ficar sofrendo por um Zemané. E você de casa, o que você acha sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão, por exemplo, que fala por aqui. E inscrever-se. Apenas não sei que você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.